Encerramos a sexta-feira? Encerramos sexta-feira. Temos o bodybuilder feminino de sexta. Ah, caramba, na sexta foi o bodybuilder feminino. Foi na sexta, pra mim era no sábado. Foi sexta o bodybuilder feminino? Sexta. Então bora lá. Que pena, uma categoria apenas com dois atletas. E ainda porque uma migraram, e uma que migrou, né? A campeã migrou, é uma uma sizique. A Livin é uma uma sizique que migrou pra bodybuilding. Ela nem é da categoria que ganhou. Não, ela foi lá pra ter realmente a competição com a Oceane. Ô, louco! E venceu. Não é impossível, mas assim... Um improvável, né? Eu jamais apostaria uma ficha na Livin. Sim, acho que ninguém, né? Sabendo que a Oceane estaria competindo mais. E ganhou merecida. Acho que ela se preparou em seis semanas. Sim, ganhou merecida. Seis semanas. Eu encontrei ela na academia, ela tava felizona. Ela falou, Renato, não é minha categoria, eu fui lá competir. Eu não sabia que ela tava indo lá pra compor atletas. O Prado que a preparou. Prado, grande Prado. Nosso irmão Edson Prado. O Prado, salve, hein? Já foi meu treinador. Pradão, meu ídolo que tá morando lá em Orlando. Foi no meu podcast. Tá ansioso pra rever todos vocês. Mandou um abraço pra todos vocês. Boa demais. Foi o primeiro atleta da minha vida brasileira que eu olhei e admirei, cara. Eu conheci o bodybuilder com uma foto do Edson Prado que tinha na academia que eu comecei. Então, a primeira vez que eu treinei. Massa. Aquela do Mr. Universo. É. Era um animal, eu falo. Prado é história pura, pô. E aí, o que eu acho chato é isso. Exatamente. Você tem uma competição. A vaga estava presente. Mas, a pergunta que fica. Dois atletas. A vaga vai ser pleiteada? Pela regra, não pode, né? É. São cinco atletas. São cinco atletas. São cinco atletas. O Javos que ganhou. Foi aquela correria doida pra formar. Levamos o Michael Luan e o Fabinho foi também. Eu queria entender o que aconteceu com a Oceane, cara. Eu desconheço a Oceane. Eu também fui precisar de cinco atletas. Eu desconheço. Eu não... Eu não sou um cara, assim, que consigo ter propriedade pra falar. Eu fui treinador da Oceane, assim, eu não consigo acreditar que isso aconteceu com ela. Porque eu conheço o potencial da Oceane, eu sei da capacidade dela. Mas o que aconteceu aí é, tipo, o impossível aconteceu. De A perder. É, mas ela não estava bem. Ela perdeu o merecido. Não pode tirar o mérito da outra classe. É, não dá pra tirar o mérito da lei. Vamos fazer o confronto? As atualizações dela, ela estava bem antes? Pelo ano do dia? Então, eu não venho mais acompanhando o trabalho da Oceane. Porque alguma coisa que eu vi, eu achei que ela estava bem. Algo de estranho aconteceu na preparação da Oceane. Que custou. Até porque a Oceane, ela era uma woman-sizique também, né? Que tentou agora migrar pra bodybuilding. Mas eu ainda acredito que ela seja melhor woman-sizique do que bodybuilding. Alivinha é mulher do batata, né? Mulher do batata. Batata, quem é das antigas, né? A gente tem história com batata, né, cara? Quem não comprou suplemento com batata? Sunga, protan. Sunga? A Alivina tem um físico com as esferas musculares muito arredondadas, né, cara? A linha dela é superior, realmente. Se falar de linha, a linha da Alivinha é melhor do que a da Alivina. A linha dela é linda, cara, sim. Olha o nível de detalhe das costas dessa mulher, velho. Uma parte de baixo ali, a Oceane devendo, ali vinha mais marcada, em glúteo. É, realmente, a gente costuma ver a Oceane mais seca, né? Eu preparei a Oceane sem nada. Ela foi há 15 dias do evento lá e conseguiu uma condição melhor. Eu tenho certeza que algo aconteceu errado durante a preparação dela. Não é possível. É, realmente, pose a pose, cara, o conjunto da Alivina foi... Foi mais completo mesmo. Mais fluida, né? É. E a categoria, nessa renovação, nesse novo momento que o bodybuilding feminino está vivendo, ele está exigindo que as mulheres mantenham proporções mais femininas. De mulheres, né? Mais femininas, exato. Cinturas mais estreitas, músculos mais arredondados, grande volume em glúteos. É. Alguém quer Power Protein Bar aí? Opa! Quem quer Power Protein Bar aí? Gostaria muito, mas estou na restrição. Não, o Renato falou que eu te ofereci, que você gosta bastante. Ah, tá. O que é dele está guardado ali na geladeira. O que é dele está guardado ali na geladeira. Você tem certeza que você não quer, Julio? Ó, está aqui na sua frente. Aí, vai. O Gu, faz um favor pra mim. Esquenta uma comida que tem ali pro Julio, por favor. O quê? Esquenta uma comida com virosa ali pro Julio. Ô, louco, tio. Aqui, ó. Trouxe quatro esferas do dragão e é assim que eu sou recebido. Achei que ele ia sacar... Caraca, velho. Eu falei pra você que eu vou esquentar a comida pra você, você tá achando ruim. Eu achei que ele ia sacar ali um arrozinho com frango. Mas é isso mesmo. Aquele esperto apimentado que você me deu da outra vez. É isso mesmo. Nossa, essa marmita tá zoada, não tá não? Ah, Julio, vai se catar. Só salito. É arroz, hambúrguer de carne e purê de mandioquinha, Julio. Para. É mesmo. Não, essa é melhor ainda. É arroz. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu.